Olá, pessoal. Nesse vídeo, falando de um judeu marginal, no Midoides, livro 3, falando dos milagres, chegando agora no grupo dos milagres de ressurreição. Então, vimos exorcismos, curas, e agora o terceiro seria a ressurreição. Bom, ressurreição... Há relatos de ressurreição entre pagãos. Isso está contado por Plínio, velho, Apuleio, Luciano de Samosata, em tom de zombaria. Filóstrato, com alguma hesitação, sobre Apolônio de Tiana. O Antigo Testamento também proporciona exemplos com Elias e Eliseu, que ressuscitam em pessoas em 1 reis 17 e 17, 2 reis 4 e 18, e 2 reis 13 e 20. Narrativas que formam um nítido contraste com o ceticismo e a hesitação de alguns relatos greco-romanos. Particularmente esse do Luciano de Samosata. Então, ele fala em tom de zombaria. E aqui já é falando sério mesmo. O Antigo Testamento. O cristianismo primitivo, a partir da história de Pedro ressuscitando Tabita, Atos 9, 36, continuou a tradição em relação aos santos cristãos. Até os períodos patrístico e medieval, relatos de ressurreição continuam. É... Como já vimos, a literatura rabínica posterior cada vez mais associava rabinos famosos com o poder de realizar milagres. Apesar de a ressurreição dos mortos não ser predominante entre tais milagres, alguns relatos foram preservados. Olha, mesmo no Talmud. Vamos dar uma lida aqui na nota 3, que ele fala desses milagres no Talmud. Vamos ver com mais detalhes aqui. Aqui ele fala. Alguns exemplos preservados no Talmud babilônico são... Ele dá algumas referências aqui. O tom das duas histórias é folclórico e até mesmo de comédia. Por exemplo, Talmud babilônico. Meg, Sete, Bê, Raba e Rabi, Zera, bebem até se embriagar na festa de Purim. Sobre a infância da bebida, o primeiro mata o segundo. Dia seguinte, ele reza pelo morto e assim traz ele de volta à vida. Então, tem outro relato que fala em ressurreição, mas a tradução inglesa atenua para a reanimação de alguém que morre. Então, uma certa hesitação nesses relatos do Talmud. E dentro desse contexto de que cada vez mais os rabinos estão fazendo cada vez mais milagres. Entende? Para dar mais prestígio aos rabinos. Está dentro desse contexto aí. Então, você tem os relatos greco-romanos que são hesitantes. Tem no Antigo Testamento Elias e Eliseu. Já afirmo. E com o cristianismo é que a coisa vai emplacar mesmo de vez. Bom, existem nos evangelhos três histórias que mostram Jesus ressuscitando dos mortos. A ressurreição da filha de Jairo que aparece em Marcos 5,21. Na tradição Eli, só aparece em Lucas, temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7,11. E na tradição joanina, só aparece em João, a ressurreição de Lázaro, João 11,1. Como veremos, em cada caso, a história apresenta sinais de não ser criação do evangelista, mas sim a redação de uma tradição anterior. A essas três narrativas deve-se acrescentar uma falha de Jesus, ou seja, sua resposta aos discípulos enviados por João Batista. Na tradição do evangelho que, onde ele diz assim, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. Mateus 11,5, que é a característica do reino dos céus. Então, nós temos um fato de ressurreição que é atestado por múltipla confirmação. Está no evangelho de Marcos, Lucas, João e que muitas das palavras e ações de Jesus nos quatro evangelhos não contam com uma confirmação em bases tão amplas. Ou seja, para você negar isso, eu teria de negar os outros, porque os outros têm menos múltipla confirmação. Esse é o raciocínio do João Pimaia. O que procuramos estabelecer em tais casos é que certas histórias de milagres dos evangelhos se baseiam em eventos reais da vida de Jesus. Casos em que ele, seus discípulos e as pessoas beneficiadas pensavam que ele havia feito um milagre. É isso que ele está querendo saber. Se foi efetivamente um milagre ou não, isso está fora do escopo da pesquisa. Isso não está no cenário. Aí ele vai notar essa questão da caracterização de ressurreição. Na verdade, é uma ressurreição diferente. Por quê? Porque essas três pessoas voltam à situação de vida anterior. Depois, elas vão morrer de novo. Então, Lázaro, ele ressuscitou, ele vai morrer de novo. É diferente da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Jesus morreu, ele ressuscitou, mas não ressuscitou da mesma forma que estava antes. Ele ressuscitou em corpo glorificado. Ele não vai morrer de novo. Então, é a mesma palavra usada para duas situações diferentes. Aqui nós estamos falando de ressurreição. Por quê? Porque o indivíduo, ele não foi reanimado. Ele, de fato, estava morto e voltou à vida. Mas voltou na mesma situação de antes. Então, é uma ressurreição diferente da que aconteceu com Jesus. com relação ao segredo messiânico, fica mais difícil ainda nesses casos aí. Porque, diante desse conhecimento público da morte dessas pessoas aí, Marcos, particularmente Marcos 543, que ele diz lá para para a ressurreição da filha de Jairo, para que não comente com ninguém, não tem como, né, meu amigo? O garoto ressuscitou. Como é que isso não vai circular? As famílias, os amigos, os parentes, está todo mundo lá. Como é que a pessoa não vai saber? Então, diante desse conhecimento público da morte da menina, a ordem de Jesus para manter silêncio é absurda. com os que haviam chorado ainda do lado de fora de casa e com a menina viva andando pelo quarto e mastigando sua comida, a ideia é que seus pais poderiam manter esse segredo da ressurreição, mesmo que o período de curto é ridícula. Viu? Tem um Pimaia falando. Fica claro que Marcos está tão determinado em seu tema teológico de segredo e de epifanias secretas que ele não se importa com a verossimilhança da narrativa nesse ponto. Quando ele fala essa narrativa de segredo messiânico ele fica meio que quebrado, não tem como sustentar isso. É isso. É uma maior nota que nas histórias de milagres, especialmente nos evangelhos sinóticos, há uma acentuada tendência de não se mencionar os nomes dos suplicantes ou dos beneficiários dos milagres nas respectivas histórias. Em todos os três evangelhos sinóticos, Jairo é o único indivíduo além dos doze discípulos que o nome é citado. Jairo, filha de Jairo. Então isso dá uma certa historicidade para o evento, o fato de estar sendo nomeado. Também surpreendente tendo em vista as lutas da igreja contra a sinagoga judaica do século I é a designação deste suplicante especial favorecido como um dos chefes da sinagoga. Mateus não só omite o nome de Jairo como muda a sua posição para um chefe. O fato de ter mudado isso, Mateus, significa que Marcos, que é o mais antigo, provavelmente ele tem ele dá nome às pessoas. Mateus a designação de Jairo pelo nome, assim como Bartimeu, cego, como beneficiário do milagre no evangelho de Marcos, é também extraordinária, pois os suplicantes e beneficiários em outras histórias de milagres dos quatro evangelhos não são identificados. A outra questão é que nessas redações de Marcos, Jesus não é identificado com nenhum título cristológico. Não é ou um título grandioso, não tem esse título cristológico. já isso já acontece em Lucas, em Lucas, na ressurreição da filha, do filho da viúva de Naim, Lucas apresenta Jesus como um grande profeta que surgiu entre nós e Deus visitou seu povo para salvá-lo. João também, Jesus é apresentado como o Messias, filho de Deus que veio ao mundo. Estranho, sim, é a ausência de qualquer confissão cristológica na história de Jairo que aparece lá em Marcos. Uma ausência que mais de uma vez aponta na direção de uma tradição antiga. Então, essa história de Marcos, da ressurreição da filha de Jairo, é dado como historicamente comprovado. A tradição de Lucas, a ressurreição da filha de Naim, Lucas 7,11, John Mayer vai apontar principalmente essa questão da cidade de Naim, que é uma cidade obscura e daria credibilidade à história. Porque se for uma história, deveria ser uma cidade conhecida. em Lázaro, a conclusão sobre a história da ressurreição de Lázaro no quarto do Evangelho é de que não se trata de uma pura criação de João, mas procede a uma história de milagre que circulava na tradição joanina antes do Evangelho ser escrito. É bastante improvável que a presença do nome Lázaro na história possa ser explicada a partir da parábola de Lázaro e o homem rico que aparece em Lucas. Até onde podemos reconstruir a tradição joanina por trás de João 11, em 45 da ressurreição de Lázaro, Maria e Betânia aparecem ser elementos fixos da história. Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado ao se fazer as sessões históricas. A tradição atravessou muitas décadas e sofreu muitas modificações antes de chegar ao Evangelista. As palavras a ideia básica de que Jesus ressuscitou Lázaro não parece ter sido criada do nada pela igreja primitiva. Ou seja, havia ali alguma coisa que se justifica isso. E lembrando que isso casa com a tradição de que? Mateus 11, 5 Lucas 7, 22 em que fala em que os mortos ressuscitam como sinal da boa nova. então já há essa expectativa de que haveria ressurreição. Alguns negam essas ressurreições. John Pimae vai falar assim, eu suspeito que por trás de todo esse debate em torno de Mateus 11, 5, existe um problema mais profundo, o eterno desejo de fazer Jesus parecer razoável ou racional ou ao homem moderno, pós-iluminista, que parece de forma suspeita um professor de departamento de estudos religiosos em alguma universidade americana. Talvez a tendência de via Jesus apenas como um filósofo cínico, estoico, ou como um tipo primitivo de rabino judeu, atuando entre as pessoas comuns, seja a versão atual e sofisticada da procura do iluminismo pelo Jesus razoável e racional, mestre da moralidade. Os resultados deste capítulo, como nos capítulos anteriores, sobre os milagres, são um lembrete salutar de que o Jesus histórico não se enquadra na visão de muitos acadêmicos pós-iluministas quanto ao que é razoável, racional ou desejável em religião. Então, John Pimae está alertando para essa possibilidade de haver sim historicidade em relatos de milagres de Jesus, a despeito de isso ferir a razão, ferir a lógica, ferir essa visão iluminista que muitos têm de Jesus. Obrigado, então.